Música São 2 milhões e meio de pessoas com deficiências vivendo no Rio Grande do Sul. Várias já são campeãs paralímpicas em diversas modalidades. Como o esporte pode transformar vidas? Como viabilizar a prática de atividade física por crianças e adultos com diferentes tipos de deficiências? E quais as iniciativas podem garantir a inclusão social através do esporte? No TV Repórter desta semana, nós vamos conhecer as trajetórias de atletas profissionais e amadores. E vamos saber também quais os desafios para fortalecer o paradisporto. Música João Antônio Corrêa é paraciclista. Com mais de 500 medalhas ao longo da carreira. Luísa Oliano, 17 anos. Atual campeã mundial de judô. Giovanni Guissoni, campeão paralímpico na esgrima em cadeira de rodas. Ricardinho, craque no futebol de 5 para cegos. E bicampeão paralímpico. Em comum entre eles, o sonho de participar das Paralimpíadas Rio 2016. E uma rotina de treinamentos intensos, como a de qualquer atleta de alto rendimento. A mesma preparação física que é usada no futsal convencional é usada no nosso, né? Música Eu treino duas vezes por dia, geralmente, amanhã e tarde. Treino quatro horas por dia, mais os treinos físicos. A gente tem que treinar bastante. Eu não vou dizer que é fácil. A gente tem que treinar muito para alcançar o objetivo. O paraciclismo faz parte dos Jogos Paralímpicos desde 2008. Há dois anos, João Corrêa vem se preparando para os Jogos do Rio 2016. Caso se classifique, esta será a primeira vez em que um brasileiro representa o país nesta categoria. E para chegar lá, João já enfrentou não uma, mas dezenas de maratonas. Inicialmente com a cadeira de rodas e agora com a handbike. A primeira prova com a bicicleta tocada com as mãos foi um grande desafio. A gente fez essas 200, deu 204 quilômetros em 11 horas e 45 minutos. Graças a Deus foi muito bem sucedido. Dali eu parti de rende para correr a maratona de Nova Iorque. O conhecimento acumulado, ele divide com outros atletas. Adriano é um dos sortudos. Há três meses, ele treina com o auxílio e o incentivo de João. Mudou minha vida completamente, olha, me deu um, assim, a vontade mais de viver, de lutar, de correr mais, ganhar, entendeu? Foi, olha, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Como um dia alguém chegou e me incentivou, eu tento passar isso para os outros. O medalhista paralímpico Giovanni Guissoni também contou com o incentivo de outros atletas para iniciar sua trajetória. Após ficar cadeirante, o esgrimista conheceu primeiro o basquete. Quando eu iniciei no esporte, foi um caminho, foi um meio que eu encontrei uma felicidade. Porque até então, eu era um cara, estava muito nervoso, assim, porque, poxa, eu caminhava e de repente eu fiquei na cadeira de roda. No meio do basquete eu conheci o Fábio também, que hoje ele é da Esgrima. E comecei a treinar com eles também e comecei a me dedicar, me dedicar. Hoje ele coleciona medalhas. São 60 nacionais e 18 internacionais. A meta é o bicampeonato paralímpico no Rio. Quero buscar minha pontuação e terminar 2015, se Deus quiser, em primeiro do ranking, para garantir minha vaga nos Jogos Paralímpicos em 2016. Nós temos o melhor do mundo do futebol, o melhor do mundo do golbol, o melhor do mundo da esgrima, do judô. Então é isso que a gente tem que estar mostrando para as cidades, onde é que estão os nossos ídolos. Temos os nossos ídolos que não têm deficiência? Temos. Mas nós também temos os nossos ídolos com a nossa deficiência, que seja física, auditiva ou sensorial. Leandro Nunes é cadeirante e foi a partir do exemplo de seus ídolos que começou a praticar a bocha adaptada. O Brasil foi campeão paralímpico em 2008, com o Dirceu e o Eliseu. E aí eu comprei pela internet o kit e comecei a jogar em casa, buscar na internet informações do esporte. Até que em 2010 eu participei da minha primeira competição no Campeonato Regional Sul. Leandro foi um dos participantes do Paragirgues, evento paradesportivo que acontece anualmente no Rio Grande do Sul. Os Jogos Intermunicipais para pessoas com deficiências reúnem mais de 500 pessoas, envolvidas em oito modalidades. O evento é uma oportunidade de intercâmbio entre campeões paralímpicos e atletas iniciantes. Uma oportunidade de desenvolvimento esportivo e pessoal. Paulo tem mobilidade reduzida e veio de Shangri-La participar das provas de natação. Foi campeão nos 50 metros livres e nos 100 metros peito. O esporte mudou completamente a minha vida. Depois que eu fui inserido no esporte, passei a agir de maneira diferente. Mudou meu preparo físico, meu mental mudou muito. Passa a ver as coisas de maneira diferente. Passa a ver que a vida não é tu ficar deitado numa cama e sim correr e lutar pelos teus objetivos, por maior que seja a tua alimentação. Todo mundo pode vencer na vida se quiser. O jovem Emerson veio de passo fundo. Começou a correr em cadeira de rodas aos sete anos. Está se destacando nas competições. Foi o primeiro lugar nos 200 metros livres. Pretendo um dia representar o Brasil na seleção brasileira, do atletismo e participar de algum mundial. É, eu tenho sonhos grandes. Já Gabriel Feiten esteve nas Paralimpíadas de Pequim em 2008 e pretende novamente representar o Brasil em 2016. Foi muito bom, assim, eu estava treinando há dois anos e logo em seguida já consegui realizar ele, que foi ir para Pequim. Lá a experiência foi magnífica, assim, tu nadar numa competição onde tinha mais de 20 mil, 30 mil pessoas olhando. Tu está participando, representando o teu estado, eu era o único gaúcho. O contato com atletas já renomados é marcante para os mais novos e importante para a divulgação de iniciativas no interior do estado. Josi coordena o grupo Esporte para Todos, em Alegrete. Começamos treinando tênis de mesa, bocha adaptada. E através de um convênio com a FUNDERGS, vamos adquirir as cadeiras de rodas para o basquete. Futuramente, futuramente, a gente vai ter o nosso time, que é o Alegrete sobre Rodas. Entre as diversas modalidades presentes no Paragirgues, uma delas é particularmente ainda pouco conhecida do grande público. No Brasil, são 22 modalidades de esportes adaptados. Mas o gol-bol é a única delas que já foi concebida, pensando nos atletas, com deficiência visual. A característica deste jogo é um jogo de três jogadores, tanto para cada lado. E esses jogadores tanto vão arremessar, vão atacar, como defender. É uma bola com guiso, porque é um jogo que eles têm que se movimentar todo através da audição. E essa bola tem que ser sempre em contato com o som, nunca no ar próprio, para dar segurança ao atleta, como também para provocar o barulho. Na prática do gol-bol, os atletas com deficiência visual aprendem valores comuns a todos os esportes. O gol-bol eu participo já há uns três anos, e o esporte para mim representa muito a criatividade, a disciplina, sabe? Em primeiro lugar, a disciplina e o respeito com os colegas, sabe? Representa tudo. Saúde, disciplina. Oportunidades. Oportunidades também. Para mim, entrar para um time profissional. E também, como em todos os esportes, nas quadras, eles encontram oportunidades para aprender e ir além dos seus limites. No início, eu achei meio difícil, porque eu não tinha conhecimento do esporte. Mas, aos poucos, com a prática, com os treinos, fui pegando o jeito e peguei gosto. E hoje, assim, se eu não jogar gol-bol, eu me sinto vazia hoje. O gol-bol faz parte da minha vida hoje. A gente não vê, mas a gente sente, né? E eu me achei muito praticando o esporte completou. O que me faltou de visão, o esporte completou na minha vida. Veja no próximo bloco, as barreiras na formação de novos para-atletas. E iniciativas que garantem às pessoas com deficiência o acesso à prática de atividades físicas. E iniciativas que garantem às pessoas com deficiência o acesso à prática de atividades físicas. E iniciativas que garantem às pessoas com deficiência o acesso à prática de atividades físicas. Enfrenta dificuldades por vezes semelhantes às dos esportes convencionais. Para atletas profissionais e amadores, reclamam, por exemplo, da dificuldade de se conseguir patrocínio. É bem restrito o patrocínio para esportes adaptados. Fui campeão brasileiro com patrocínio de empresas locais do município. Sem incentivo nenhum de governo. O governo restringe um pouco a questão de patrocínios. É bem difícil um atleta profissional conseguir patrocínio. Então, falta um pouco das empresas maiores também fazer a lei do incentivo ao esporte. Eu cheguei numa Paralimpíada sem patrocínio. Nossa, foi muito trabalho mesmo. Muitas viagens eu tinha que conseguir a minha passagem com a associação. Quando eu viajo para fora, o comitê paralímpico, ele paga as passagens, paga alimentação, paga tudo para a gente. Só que é viagem nacional, o atleta que paga a sua passagem. Então, muitas vezes eu tive que depender dos meus amigos, me ajudar por falta de patrocínio. E eu consegui, mas eu acreditava que um dia eu ia conseguir o meu patrocínio. Eu consegui. Marcos Neto é um dos empresários que aposta no talento esportivo das pessoas com deficiência. A empresa dele é patrocinadora de João Corrêa e de outros para-atletas. O João, através do seu esforço, ele tem um destaque natural nas competições. Nós nunca exigimos dele uma colocação ou medalhas. Nós apoiamos porque nós acreditamos que isto é muito importante. E também como uma forma de servir de exemplo para outros empresários que também façam o mesmo. Porque o retorno, ele é muito interessante. Outra semelhança entre as modalidades adaptadas e as convencionais é a falta de incentivo e formação na base. Mas no caso do para-disporto, faltam também profissionais capacitados para este trabalho. No primeiro momento, até parece complicado a prática paralímpica, mas não é. Depois que tu tem a capacitação, depois que tu começa a interagir com os departamentos, com os órgãos, fica muito mais fácil. Isto se reflete principalmente nas escolas. Alisson está no terceiro ano do ensino médio em Porto Alegre. Nas aulas de educação física, ele é dispensado e acaba indo para casa. Quando crianças e jovens com deficiência encontram profissionais preparados e motivados, a aula de educação física transforma-se em oportunidade de inclusão e interação transformadora. Na escola municipal Anísio Teixeira, o Lucas encontrou o Marcos. Nós temos dois tubarões. Você pega com a mão lá, quem pegar vai ser tubarão também. E o Lucas jogando a bola. São dois tubarões. Vamos ver os dentes afiados dos tubarões. Deixa eu ver os dentes. Ai, que medo! Bartô, Bartô! E o Ezequiel encontrou o Max. Troca! Ezequiel, depois da sua parte de skate, nós vamos fazer uma padrinha para o que você tem e o Del. Vou fazer um circuitozinho, Del de skate, e tu com a tua cadeira, vê se é mais rápido que ele. Tá? A estrutura adequada para os treinamentos também faz falta. Esta quadra de futebol em Canoas é a única no estado com as proteções laterais necessárias para a prática de futebol por pessoas cegas. A sociedade, ela não está preparada tanto para atender um deficiente na questão da acessibilidade, nas coisas corriqueiras do dia a dia e também no esporte também não. A falta de acessibilidade afeta a possibilidade de a pessoa com deficiência praticar atividades físicas de muitas maneiras. Pega um aluno de visão normal, uma criança, tu larga qualquer lugar, ele com a bola pode ter obstáculos, ele vai brincar e vai desenvolver as habilidades dele. Já o atleta cego, falando no meu caso, tu não pode largar a bola para ele brincar em qualquer lugar, tu tem que ter um ambiente mais seguro para que ele não corra risco de trombar em nada e se machucar. Alisson mora no bairro Partenon e desloca seu menino Deus para fazer academia. Perto de sua casa, não encontra espaços acessíveis. Uma das dificuldades no trajeto é com o horário dos ônibus adaptados. Outro ponto crítico é a precária condição das calçadas. Tem algumas calçadas que eu pego, é complicado. Tem muitos buracos, aí eu tenho que vir pela rua. É difícil. Essa academia, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, adaptou o espaço físico e os equipamentos para a prática de exercícios. No local, treinam mais de 25 pessoas com diferentes tipos de deficiências. Dentro da academia, as barreiras desaparecem e Alisson pode se concentrar nos treinos. A preocupação é apenas com o tipo de exercício que vai fazer. Faço supino, peito e tríceps. Eu faço fisioterapia todos os dias e aqui eu, de duas a três vezes por semana, eu ainda dou uma passada aqui para trabalhar um pouco mais membro superior, enfim, condicionamento físico também para me ajudar nesse meu dia a dia que realmente é bem corrido, assim, em função do meu treino de fisioterapia. Do ponto de vista empresarial, a academia decolou, desde que passou a considerar as pessoas com deficiência enquanto consumidoras. Esse público representa um quarto da população. Eu diria que em torno de 15% a 20% maior a procura hoje do que quando a gente não atendia as pessoas com deficiência. O mais importante é isso, tu estar disposto, né? Não basta tu ter equipamento, não basta tu ter rampa de acesso, não. Tu tem que estar disposto a atender essa pessoa com deficiência. Essa pessoa tem algumas demandas diferenciadas, né? E a gente tem que ter essa disposição. É um lugar realmente que nos dá essa condição, né? A gente tem uma rampa muito bem feita aqui na frente, a gente tem o banheiro que é adaptado para que a gente possa usar, a gente tem os aparelhos, a gente tem os profissionais também que hoje estão bem preparados também para trabalhar com a gente, né? A atividade física é essencial para a qualidade de vida da pessoa com deficiência. A atividade física, ela entra tanto na questão de reabilitação, quanto na atividade física em si, né? A gente tem ganhos bastante importantes de força muscular, a gente tem ganhos importantes de equilíbrio dessas pessoas, de deslocamento, condicionamento físico. Qual a possibilidade da pessoa com deficiência praticar atividade física ao ar livre, como andar de bicicleta? A ONG Embrião já produziu e adaptou mais de 30 bicicletas como essas. Elas foram distribuídas aqui em Alvorada e em outras cidades do interior do estado e beneficiam não apenas as pessoas cegas, mas também as com baixa visão, como é o meu caso. O sistema é bem simples, duas bicicletas comuns são unidas lado a lado, permitindo que uma pessoa com e outra sem deficiência andem juntas. Na hora de pedalar e dirigir, as responsabilidades são divididas, mas a emoção é multiplicada. É outra sensação, é sinal que eu voltei, parece que eu voltei a enxergar, de verdade é significante. Gilmar, que tem mobilidade reduzida, anda em dupla com Bruno, que é cego. Com esta bicicleta adaptada, o Gilmar, que tem problema nas pernas, pode andar comigo, sendo meus olhos. No caso, ele está sendo as pernas, está sendo o motor da bicicleta e eu estou sendo o guia, o GPS, no caso, muito bacana essa experiência, muito gratificante. Muito boa e muito agradável, porque a gente se sente com mais liberdade e também ao mesmo tempo independente. A gente tem a ideia de que a ideia se multiplique, o que a gente ganha com isso é esse prazer de poder multiplicar essa ideia boa. Outro espaço para as pessoas com deficiência se exercitarem são as academias híbridas, mas só existem duas em Porto Alegre. Uma delas está localizada no SESI do bairro Rubemberta. A nossa proposta de espaço, inclusão e movimento é justamente interagir os cadeirantes com adantes, né, para que tenham uma integração aqui nesse espaço e que oportunize, dentro da atividade de lazer, uma atividade física, incentivando a promoção de estilo de vida saudável das pessoas. Recomendo que a gente estiver em casa, vem em Malhar, que a circulação é ótima, tanto para deficiente físico quanto visual, é excelente. É bom saber que existem pessoas que pensam na gente, assim, antes não tinha muito e agora vai tendo mais esses lugares, então é muito legal, assim, saber disso. Um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores de Porto Alegre prevê que 30% do mobiliário voltado para a prática de atividades físicas em espaços públicos ou privados seja adequado para pessoas com deficiência. Primeiro que a pessoa com deficiência é capaz de tudo, desde que ela tenha um meio adaptado, um meio acessível. E é isso que falta. E qualidade de vida, porque prática de esporte é qualidade de vida. Hoje, infelizmente, são poucos os espaços. Neste cenário, as ONGs, associações e outras iniciativas particulares acabam sendo as principais responsáveis por dar oportunidade para a prática desportiva por pessoas com deficiência. Maria Terezinha é professora de Google, na Associação de Deficientes Visuais de Canoas. Nas escolas ainda não tem uma estrutura, né, para o deficiente visual poder seguir uma atividade física. Muitos até fazem um pouco da aula de educação física, com alongamentos, um trabalho mais corporal. Não dentro de uma atividade física, porque fica difícil a competição. Outra iniciativa pontual é o RS Paradesporto, que através de uma parceria com o Teresópolis Tênis Clube, atende cerca de 30 crianças e jovens em Porto Alegre. Através do RS Paradesporto, crianças a partir de 4 anos têm iniciação paralímpica. Aqui, uma das principais atividades é a aula de dança. Elas aprendem a dançar e desenvolvem a própria autonomia. É nítida a evolução deles na participação das aulas de esportes e dança. Além deles praticarem alguma atividade, eles estão interagindo com a sociedade também. A Gabriela tem 4 anos. A Gabriela está fazendo o segundo semestre dela aqui e coordenação motora. E eu fazendo vários passos de balé, curte muito a dança, faz a natação também, que é uma parte onde ela gosta muito também, principalmente fugir das professoras na água. E acaba se tornando bem engraçado até. A mãe do Cristiano, de 7 anos, valoriza a experiência vivida pelo filho. Aqui eles tentam tornar a criança mais independente, ter uma autoestima melhor. Fica muito feliz, muito alegre de poder participar. Ela já fala, eu vou para o meu projeto, meu projeto é o RS Paradesporto. O desejo de ampliar o acesso das pessoas com deficiência ao esporte é compartilhado por quem já se tornou um para-atleta. Eu sempre tinha o desejo de ser atleta, mas não imaginava que ia conseguir realizar o meu sonho em cima de uma cadeira de rodas. Hoje em dia as pessoas estão abrindo os olhos para esse ponto, começando a procurar estudar mais, conhecer o esporte paralímpico, estudar a questão motora. Tudo que envolve o desenvolvimento de um atleta com deficiência está num crescimento, mas ainda o mercado carece. Nossos municípios, principalmente Esteio, que temos nossos atletas de lá, são os exemplos de atletas, Sabucaia, Santo Antônio da Patrulha, enfim, Porto Alegre mesmo. Olhar um pouco mais para esses atletas, dar mais um apoio para eles. Tem tanto transporte deles aí que às vezes estão parados, vamos botar esse transporte para trazer o pessoal aí, porque o tempo que eles estão dentro de um ônibus ou dentro de um trem, eles podem estar na sala treinando. Adriano no Paraciclismo, Raquel no Guaubol e Luísa no Judô, lembram que é necessário esforço e dedicação, como em qualquer esporte, mas incentivam outras pessoas com deficiência a também ocuparem os seus espaços, nas pistas, quadras e tatames. No geral, seja qual for a modalidade e seja qual for a deficiência, tem um esporte que se adecui à deficiência que a pessoa tem. Só para ser deficiente não precisa, sei lá, ficar em casa, essas coisas assim, procurar fazer um esporte, alguma coisa, para talvez se destacar assim e ter algumas coisas melhores assim na vida. A gente começa, entendeu? A fazer um esporte, a gente vê que a gente pode, a gente consegue, entendeu? Um, dois, três, guerreirinhos! Um, dois, três, guerreirinhos! Um, dois, três, guerreirinhos! Um, dois, três, guerreirinhos! Obrigado.